Não é de hoje que a nossa gente enfrenta as forças da natureza. Essa luta forjou a alma do povo gaúcho. Fez a gente entender que toda esperança vive na perseverança. Na alma, no coração, no amor à terra. O desafio é grande, mas a nossa coragem também. Bem-vindo à Expo Inter. Superar é da nossa natureza. É o meu Rio Grande do Sul. Governo do Rio Grande do Sul. Governo do Sul.